Sou pecador Sou falho, meu Senhor Mas apesar de tudo isso Tu me amou A ponto de se entregar em uma cruz Derramou seu sangue por mim e por Ti Seu amor incalculável Sua graça infinita Seu carinho por mim Não tem como pedir Senhor, faz de mim O Teu santo lugar Podes habitar Sou o Teu tempo Sou Tua morada Toca-me, enche-me O Teu poder Senhor, faz de mim O Teu santo lugar Podes habitar Sou o Teu tempo Sou Tua morada Oh, Tua morada O Teu poder Aleluia 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 Doa a Ti, meu Deus Aleluia 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 Doa a Ti, meu Deus Aleluia 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 Doa a Ti, meu Deus Aleluia 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 Senhor, faz de mim que o Teu santo lugar podes habitar Sou o Teu templo, sou Tua morada Volta-me, enche-me do Teu poder Volta-me, enche-me do Teu poder